10 Remédios Caseiros para Dermatite Canina A dermatite é uma inflamação da pele produzida, na maioria das vezes, por uma reação alérgica. Em geral, o tratamento veterinário se baseia no uso de um shampoo para dermatite em função do tipo, em alguns casos medicação, de forma complementar. Podemos aplicar alguns remédios caseiros para dermatite sem cachorro, que nos ajudam a acelerar o processo de cura e, acima de tudo, aliviar a coceira que essa condição produz. Às vezes, os remédios do veterinário tampouco produzem nenhum efeito, então gastamos dinheiro e mais dinheiro e não aliviamos o sofrimento dos vestidos. Nesse vídeo, compartilharei um guia completo com remédios caseiros para dermatite canina, tanto para tratar dermatite atópica canina, como para aliviar os sintomas. Naturalmente, é necessário consultar um especialista antes para confirmar que não há nenhum risco para o animal. Esses remédios caseiros aliviam consideramente os sintomas mais comuns da dermatite, como a coceira, irritação e possíveis feridas. Para conhecer os tipos de dermatite canina e averiguar com qual tipo seu amigo está sofrendo, vou mostrar os principais sintomas da maioria das dermatites em cachorros, que são os seguintes. Coceira e arranhar excessivo, que pode, inclusive, fazer o animal se morder, ferida e crostas na pele devido à coceira, pele avermelhada e irritada, áreas sem pelo, inflamações da pele, nos casos mais graves, pode surgir até úlceras na pele. A dermatite atópica, seborréica e de contato são as mais comuns. Os remédios são pensados principalmente para tratar esses tipos, mas em cada um deles explicarei suas propriedades e usos, para que possam ser aplicadas em outros casos também. No tratamento caseiro para a dermatite atópica, os olhos naturais ajudam a hidratar a pele danificada, seca ou delicada, reparando, tonificando e devolvendo a ela a suavidade e maciez que tinha antes. Por isso, a seguir, compartilharei os mais recomendados para a dermatite atópica em cachorros. É muito importante não deixar que eles lambam o produto. Óleo de amêndoas Um dos olhos naturais mais eficazes para tratar a dermatite canina é o óleo de amêndoas, graças às suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Por isso, é especialmente indicado para tratar todos os tipos de problemas cutâneos, como eczemas ou irritações produzidas pela dermatite atópica, e as feridas causadas pela coceira excessiva. Para usar esse remédio, basta umedecer uma gás estéreo com óleo e esfregar com suavidade na área afetada, evitando que o cachorro se lamba depois. Óleo de limão O limão é uma fruta que surpreende pela quantidade de benefícios que possui. Além do seu valor nutricional, caracterizado por uma grande quantidade de vitaminas, também é destacado por suas propriedades antioxidantes, depurativas, carminativas, digestivas e as que realmente nos interessam, por ser antisséptico, antibacteriano, analgésico, cicatrizante e hidratante. O limão é um remédio caseiro para dermatites atópicas em cachorro quase perfeito. Mas por que quase? Porque seu intenso odor faz parte da lista de odores que os cachorros detestam. Por esse motivo, recomendamos alternar esse remédio por outros menos incômodos. São várias as formas de utilizar o limão como remédio para aliviar a dermatite, mas o óleo é uma das mais eficazes. Se não conseguir encontrar o óleo de limão, você pode prepará-lo em casa, fazendo uma infusão com a casca do limão. É tão simples que você vai retirar a casca do limão, colocá-la em uma sacola plástica com vedação, pode ser uma sacola mais grossa, não pode ser uma sacola muito fina, colocar a sacola até a metade de azeite de oliva, fechar a sacola e aquecer em banho-maria durante duas horas em fogo baixo. Passado esse tempo, deixe descansar e utilize o óleo para massagear as áreas afetadas do cachorro. Para potencializar seus efeitos dermoprotetores e cicatrizantes, podemos adicionar uma gota de óleo de árvore de chá ao óleo de limão. Nesse caso, é muito importante vigiar o animal para que não lamba a solução. Por outro lado, a infusão de limão também é aconselhada para lavar as partes danificadas da pele. Mas antes de continuarmos, você está gostando do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no canal. Óleo de alecrim O óleo de alecrim, assim como o limão, tem tantas propriedades e benefícios como formas de uso, que podemos empregá-lo para infinitas doenças. Se você cozinha para seu cachorro e prepara uma dieta caseira e natural, o alecrim é uma das espécies mais recomendadas para condimentar as receitas. Introduza na alimentação do seu cachorro já, se você puder. O alecrim é um excelente tônico natural para a pele. Possui propriedades anti-inflamatórias, antissépticas e dermoprotetoras. Por isso, se popularizou como um dos remédios caseiros mais eficazes para tratar a dermatite em cachorros e humanos. Em geral, o óleo de alecrim é utilizado para realizar massagens nas áreas danificadas a fim de aliviar a coceira e reduzir a inflamação. Mas a verdade é que também podemos utilizar a infusão de alecrim para realizar lavagens e inclusive preparar outros remédios, tanto para a dermatite seborreca canina como para a tópica. Recomenda-se misturar o óleo de alecrim com outros tipos de óleos, como de amêndoa, inclusive de oliva, já que assim é possível regenerar e hidratar muito mais a pele. Óleo de coco Embora o óleo de coco tenha ganhado uma popularidade especial na área de cosméticos, a verdade é que seus usos vão muito além disso, dado que podemos usá-los para cozinhar e elaborar remédios naturais contra diversas doenças. Entre elas, encontra-se os problemas cutâneos como a dermatite, a sarna, a micose, irritações, pele seca ou infecções. Dessa forma, podemos aplicar o óleo de coco diretamente sobre a pele danificada e deixar atuar, porque possui propriedades antissépticas, hidratantes, calmantes e antibacterianas. Você pode misturar os óleos naturais para tratar a dermatite canina. Todos os óleos naturais podem ser misturados desde que não sejam óleos essenciais, e sim naturais e vegetais, já que devemos ter em mente que os óleos naturais são muito mais hidratantes, calmantes e regeneradores, além de não serem prejudiciais se ingeridos pelos cachorros através das lambidas. Os óleos essenciais se ingeridos são tóxicos, e é por isso que incentivamos sempre o preparo dos óleos em casa ou comprados que sejam comestíveis, não essenciais. Mas antes de continuarmos, você está gostando do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no canal. Como tratar de hematite canina com aveia? Já tem um vídeo no canal com o uso da aveia. Deixarei abaixo o link do vídeo na caixinha de descrição. A aveia é um cereal altamente benéfico para a saúde em geral dos cachorros e humanos, devido ao seu elevado valor nutricional e potentes propriedades medicinais. Assim, é rica em vitaminas, sai minerais como cálcio, fósforo, potássio, magnésio, carboidrato e fibras. Principalmente por tudo isso, incluindo a dieta do seu cachorro, trará grandes benefícios. Focando nos remédios caseiros para dermatite para cachorros, a aveia é anti-inflamatória, emoliente, calmante e remineralizante. Por isso, é indicada para aliviar a coceira e reduzir a inflamação. Para conseguir isso, recomenda-se optar pela farinha de aveia, que pode ser preparada em casa triturando finamente flocos de aveia. Depois que você triturar a aveia, deixar ela bem fininha, você pode preparar uma máscara natural, misturando duas colheres de farinha com duas colheres de chá de camomila, e uma colher de chá de mel. Tanto a camomila como o mel são cicatrizantes e calmantes, e é por isso que se aconselha seu uso para esses casos. Depois, basta aplicar uma generosa camada sobre as áreas afetadas durante 15 a 20 minutos. A solução deve ser retirada com um pano umedecido em água morna ou chá de camomila. Banho de aveia para dermatite atópicas em cachorro. Outra forma muito eficaz de utilizar a aveia para aliviar a coceira e irritação, é preparando um banho com ela. Muito simples, basta adicionar um copo de farinha de aveia num balde de água morna. Uma vez que a aveia esteja bem dissolvida, você banha o cachorro com ela, com muito cuidado. Se você conseguir colocar o cachorro dentro do balde ou de uma bacia, seria melhor que o cachorro fique ali como se fosse de molho nesse preparo. Quanto mais tempo você conseguir deixar ele ali, melhor. Se você conseguir colocar o cachorro dentro, coloque-o com muito cuidado, acariciando o tempo todo para evitar que se estresse. Acalma ele se for necessário, premiando ele com alguma guloseima, para que ele fique ali mais tempo. Você precisa conseguir que o animal aguente o máximo de tempo possível dentro da água, para que possa molhar bem, ficar de molho ali com a solução, e aplicar suaves massagens sobre as partes afetadas. Depois você enche a água com água limpa e seque, mas evita o secador, deixa ele secar ao natural. Você pode também usar a aloe vera para dermatite sem cachorros. A aloe vera é um dos remédios mais utilizados na medicina natural, por seus incríveis resultados de baixo custo. Com foco nos remédios caseiros para dermatite canina, destacamos que sua aplicação tópica não é tóxica nem danina para os cachorros. Muito pelo contrário, é altamente benéfica para tratar problemas de dermatite sem cachorros e outras reações alérgicas, graças às suas propriedades hidratantes, tonificantes, cicatrizantes, desinfectantes, anti-inflamatórios e antifúngicas. É claro, é fundamental evitar que o animal ingira, já que pode provocar transtornos digestivos. Tudo demais sobra, né? A melhor forma de utilizar a aloe vera para dermatite sem cachorro é extraindo a polpa que fica no interior da folha e aplicá-la diretamente sobre a pele, fazendo a massagem suave duas vezes por semana. Já vendem também a aloe vera já extraída em casas de produtos naturais, se você não tiver em casa. Os remédios anteriores que já vimos são os mais eficazes e acessíveis, mas também existem outras plantas medicinais com as quais podemos preparar soluções simples que aliviam os sintomas da dermatite canina tão cômoda para eles. Conhecida também como pata de galho ou pé de cristo, essa planta pode ser aplicada topicamente sobre as áreas afetadas pela dermatite canina, as áreas irritadas ou com feridas devido à coceira. Ela é muito boa para ser aplicada porque ela é em forma de óleo, é cicatrizante e anti-inflamatória. Podemos usar a raiz, basta perder 30 gramas dela em 1 litro de água durante 10 a 15 minutos. Depois que o preparo estiver morno, você pode utilizar para realizar banhos. Não utilize muito quente, é perigoso. Eupatória ou canabina. O uso mais difundido dessa planta é como purgante para depurar e desintoxicar o organismo. No entanto, também é conhecida por suas propriedades cicatrizantes antisséticas e antibióticas, sendo utilizada desde os tempos imemoriais para tratamento natural de problemas cutâneos, como infecções, herpes ou dermatites. Para tratar as dermatites caninas, podemos elaborar uma infusão simples, fervendo 1 litro de água, 1 punhado de folhas e lavando as áreas afetadas com a solução quando morna. Este remédio caseiro para dermatite sem cachorro é indicado especialmente para os casos em que o quadro clínico piorou com a presença de bactérias oportunistas. Mas antes de continuarmos, você está gostando do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no canal. Mel! Este produto natural não é apenas útil para ser combinado com outros remédios aqui citados, como também é um potente cicatrizante, hidratante e umectante por si só. Dessa forma, podemos aplicar uma camada de mel sobre a pele e deixar agir, evitando que o animal ingira. Manteiga de karité, um dos melhores remédios para dermatite atópica e seborreca por suas propriedades nutritivas, hidratantes e regeneradoras. Deve se aplicar uma camada generosa sobre a pele e deixar agir pelo tempo que o cachorro aguentar. Esse vídeo é meramente informativo. Aqui no canal não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos que leve seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de alterações de condições ou mal-estar. Se deseja ver mais vídeos como esses, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ser avisado de vídeos novos no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo!